Não é uma foto. Por que é assim? É uma foto. Aqui está o botão de recorde. Ah, certo. Agora está em recorde. Está em recorde. Vocês estão prontos para pegar a sua mão e sentar lá embaixo? Oi, pessoal! Oi! Não, agora é sério. Oi, Brasil! Tudo bem? Oi, Brasil! Hoje é o dia do nosso cruzeiro! Vamos? Vamos! 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 Olha o café da manhã americano. Minha cunhada está fazendo café da manhã. E é tipo muito, muita coisa. Muita coisa. Olha o tanto de coisa que ela fez. É muito! Oh, meu Deus! Tem muitas coisas. Na mesa. No table. No table? Falta pedir para a gente filmar. Já tem aqui. Gente! É de hotel isso aqui. Uma mais. De hotel? Uma mais. Uma mais. Isso é... Country breakfast. Sim. Country breakfast. Oi, meninas! Tudo bom? Bem-vindos a mais um Keep up with manhã. Agora, de verdade. Porque eu vou começar a fazer agora com a Cube. E vai ser essa imagem que vocês vão ter. Tá? Eu tô tentando pegar o ângulo certo dela pra eu falar direto assim pra vocês. Mas eu não sei se tá dando. Tá. Então, eu não sei como é que vai ser. Porque ela pega tudo, ó. Dá até pra ver o Chrome aqui. Muito legal. Então, hoje é o dia do nosso cruzeiro. Eu ainda tô gripada com aquela gripe horrível que me atacou a sinusite. Então, eu tô com essa voz péssima. E tô... Resfriada, né? Então, tô toda congestionada ainda. Mas, daqui a pouco, meio-dia a gente vai sair. Eu acho que o cruzeiro, ele sai às quatro horas hoje. Então, esse vai começar o primeiro vídeo. Tá? Eu pretendo fazer sete vídeos. Um vídeo por dia. Mostrando o que eu tô fazendo. E eu espero que a Cube colabore. E venha áudio e venha tudo certinho pra vocês. Pra eu ficar tudo ok. Tá bom? Então, me acompanhe aí nessa aventura. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tudo assim. Aproveito tudo. Nós vamos falar as Kardashians, baby. We are the new Kardashians. Eita. Então... Olha onde estamos. Olha aqui... A visão que temos, vamos entrar no bar do Gora, no navio, que bacana, que legal. Tenho que olhar para vocês, se não se olha assim, vocês ficam melhor de cabeça para baixo. Tudo bem, baby? Tudo bem. Ready to cruise! Yeah! Meninas, ai meu Deus, ai meu Deus, cheguei, cheguei no quarto! Olha só, o quarto é bem legalzinho, é quarto de navio mesmo. A cama de casal, bem lindinha, eu nem sei como é que está a imagem para vocês, dá para ver, né? Dá para ver, eu estou me acostumando com a Cube ainda, então não sei como é que é o áudio dela, como é que é direitinho. Então aqui tem os... deixa eu ver o que tem aqui, vamos descobrir juntos. Tem um closetzinho, tudo são closets. Aqui, ah, o banheiro, gente, que fofo! Ai, gente, que legal, o banheiro! Não achei a luz ainda, cadê a luz do banheiro, gente? Ai, fia, eu sou desse jeito mesmo, né? Acho que não tem luz não no banheiro, mas beleza, não achei não. Fiquei na luminária ali, né? Enfim, o quarto é super fofo e olha que demais! Ele é com varanda. Ó, é com varanda. Ai, que tudo! É com varanda! Ai, que demais! Que demais! Não é legal, gente? Então, eu acabei de chegar no quarto, eu tô varada de fome, então eu vou comer alguma coisa, aí depois eu volto e continuo falando com vocês. Baby, can you try to turn on the light here? Inscreva? Yeah, inside. Outside? Não. É, a gente não tá conseguindo ligar a luz. Então, eu vou tentar comer alguma coisa que eu tô varada de fome e a gente se fala já já. Gente, então, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Eu, com fome, não sou ninguém, então eu já comi. E aí eles têm essas mesas assim, e é de frente, com vista. Meu, o buffet deles é muito grande, muito imenso. Eu comi pra caramba agora, tava precisando, tava morrendo de fome. Então, eu tô achando esquisito, porque eu não sei se eu olho assim, se eu olho assim, se eu olho assim. Então, tentando olhar de frente. O pessoal fica olhando, tipo, se você filmar, é engraçado, mas você faz o quê? É isso que eu faço, né? Então, mostrar. Ó, tem esses bifes assim, tipo restaurante mesmo. Entendeu? Aí você vem e come pra caceta. Nossa, tinha que vir o sol agora. Olha, gente, a gente já tá se mexendo, cara. Que demais. Olha que bonito. É o que nós estávamos fazendo por sete dias. É o que nós estávamos fazendo por sete dias. A Mary disse que não todos têm uma sala de balcão. Eu estava falando, eu sou uma vossa de Aspen, mas eu tenho uma sala de balcão. Diário de bordo, dia número um. Bem, gente, chegamos. E aí vocês viram tudo que a gente fez. E agora estamos no quarto. Vou descansar um pouquinho, porque mais tarde tem balada. Vamos ir para o clube hoje? Vamos ir para o clube hoje. Então, vamos descansar um pouquinho. Então, eu vou descansar um pouquinho, porque daqui a pouco tem balada. E eu não sei pra onde eu olho ainda, sabia? Olha que sabe, eu fico olhando aqui, eu olho no visor, porque eu acompanho vocês pela câmera do celular, ó. E aí eu começo a falar. Então, a minha experiência, a minha sensação. Ah, que legal! Primeira vez que eu venho no cruzeiro. E, tipo assim, eu acho que... Uma vez na vida, a gente tem que fazer alguma coisa pra te falar. Nossa, eu fiz, sabe? Então, esse foi um presente que foi maravilhoso. A minha cunhada, ela também tá vindo com alguns amigos da empresa. Então, tipo, eles combinaram e ela trouxe a gente. Foi muito legal, um mega presente. E, tipo assim, se um dia você ficar rica, sei lá, tiver muito dinheiro e quiser presente em algum casal que você gosta de verdade, eu acho que é o belo de um presente, viu? O dia que você tiver dinheiro, se você tiver, sai empodendo, sobrando, sabe? Aí você faz isso pra alguém especial. Porque a sensação é simplesmente, assim, mágica. Simplesmente, assim, eu tô me sentindo muito bem acolhida. Muito bem recebida. Muito especial. Então, pra mim, tem sido totalmente demais. Ah, ele tá me mostrando. É verdade, baby. You are so smart. Então... Love you. Então, ele já tinha vindo antes pra Bahamas, só que de três dias. Não era essa cabine master top, de frente pra água. E ele tinha ficado numa pequena. Então, pra ele também é uma experiência super legal de estar numa cabine assim. E, assim, a gente ganhou champanhe e chocolate. Só que o chocolate eu já comia. A champanhe tá ali. Traz a champanhe pra mostrar. Olha a champanhe. A gente ganhou, ganhou. Veio no quarto. Aí veio chocolate com morango. E... Ai, como é que é o nome daquele... Daquela... Parece um biscoitinho. Que é coloridinho. Que tem cores pastéis. Ai, esqueci, gente. Veio isso também pra gente experimentar. E aí veio com cartão, né? Em nome de tananã, de fulano de tal. E aí minha cunhada colocou o nome dela. Achei muito bonitinho. O Chico colocou assim pra gente. Ai, que fofo! Achei muito legal. O rico. Milionário. Você é muito bem, então. Onde você vai com isso? É o rico. Eita, é hoje. É olha. Eita. All right. Rico, milionário. Eu fico imaginando. Será que pessoa rica, milionária se diverte assim? Acho que não, né? Você imagina como os milionários que têm fome como nós? Não sei. Falou que é meu presente. Eu venho com a cruz. Ai, ai. Tá bom. Então, meu diário de bordo, dia número um. Essa é a minha experiência. Adorei. Eu não sei pra onde eu olho. Adorei. Porque, assim, a sensação tá sendo maravilhosa. Vamos ver nos próximos seis dias. Então, mais tarde a gente vai se arrumar e ir pra baladinha. E eu levo vocês também. Então, gente, a gente foi nessa baladinha que, na verdade, era um encontro entre amigos, né? Tava rolando uma musiquinha e eu tirei a musiquinha pra não dar pau no vídeo. Porque o YouTube não permite. Então, a ideia de fazer o Kipirapu Ipumainha é fazer, tipo, um reality show, sabe? Tipo, realidade mesmo, num vídeo sem muitos cortes. Mostrando realmente o que eu tô fazendo, mais ou menos desse jeito. Se você tá gostando, peço que você se inscreva aí no canal. Mantenha-se comigo. Tô aí na luta pra conseguir 100 mil e conto muito com você. Traga suas amigas e tem muito mais vídeos pra vocês do Cruzeiro. Esse daqui só foi a gente chegando. Eu ainda tava dodói. Tava com febre nesse dia e eu tava meio mal. Então, não tava tão, assim, disposta pra mostrar tudo, tudo, tudo. Mas, o que eu pude mostrar, eu trouxe aí pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse casal aqui é muito legal. Eles são muito bacanas. Um casal perfeito. A gente fez muitas amizades bacanas e foi super, super gostoso. Gente, diário de bordo. Ai, meu Deus. Eu estou aqui no restaurante e tô começando a sentir... Tá fazendo assim, ó. Só queniciou. Alguém. Eu estar aqui no restaurante. Eu tenho uma pescança.